Concluído o inquérito da Polícia Civil, parece que tá concluído, eu não tenho certeza. Eu venho aqui esclarecer exatamente o que aconteceu. Bom, primeiro preciso lembrar a vocês que eu tomei duas pedradas na cabeça, bem fortes. Não aconteceu pior, mas foram dadas pra matar. Então, tá aí nas imagens, né? E, cara, é uma pancada na cabeça, você não lembra do que aconteceu. Foi uma noite que eu tava num bar, obviamente, bebi. Eu não lembrava que eu tinha encontrado com a mulher desse rapaz que me atacou. Então, segundo as imagens, o inquérito que a polícia chega à conclusão. Uma mulher me para às quatro da manhã pra me pedir dinheiro. Uma ultrapilha, uma andarilha mesmo. E eu dou uma resposta ríspida pra ela, que é uma resposta que eu costumo dar pra não parar. Não queria parar, tava com medo de madrugada na rua. E ela me pede dinheiro. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, por isso que eu disse isso. Uma frase que eu sempre digo, assim, quando eu não quero dar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu falo, olha, você tem dinheiro pra me dar? Eu digo, tenho, mas não vou. Eu disse essa frase pra ela e saí. Ela foi, falou pro marido dela, que tava vindo logo atrás. E ele veio tirar satisfação comigo. Tanto que eu tô tranquilo com o meu celular. E eles não são bandidos. Não tem nada de roubo contra ele. Enfim, quando ele vem pra cima de mim, tirar essa satisfação, ele bota a mão debaixo da camisa. Ele diz isso em depoimento. Então eu fiquei com medo. Fiquei apavorado. Achei que era uma tentativa de assalto. Você tá querendo me assaltar? Quem você pensa que é? Sai daqui. Corre daqui e tal. Falou bem firme, bem agressivo isso. Ele vai, pega duas pedras e me tampa pra acertar e matar. E sai fugido. E ainda vou atrás dele. Por quê? Porque eu fiquei com medo dele pensar que ao me derrubar, eu ficaria fraco e ele pudesse me espancar. Então eu digo isso pra polícia. Porque eu vou ao hospital, sou atendido, vou ao hospital. Bom, o fato é que eu me equivoquei nessa denúncia. Mas o ato em si tá ali. Eu fui vítima dessa agressão. Eu sofri essa agressão. Eu poderia estar morto nessa hora. Então, enfim. A cidade, como as grandes cidades, a violência é uma coisa que vem aumentando sistematicamente. Não é uma exclusividade de juiz de fora. Me julgar por eu ter me equivocado nos fatos é uma burrice, cara. Tomei um trauma na cabeça. E agradecer. Aí que fique tudo esclarecido que nada é mais importante que a verdade. E graças ao trabalho da Polícia Civil, que fez esse inquérito com muita competência e muita, muita agilidade. Então, fica aí, esse daí é o meu último depoimento pra esclarecer isso tudo. Afinal de contas, a vida precisa seguir, né? A vida precisa seguir, a gente precisa trabalhar. O roxinho do meu olho já tá saindo. Amanhã eu tenho que fazer alguns exames. pra eu tá atingindo pra volta do meu show. AI Wow O O O Obrigado.